Era uma vez um garcinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Era uma vez a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra que dava mais felicidade Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades Com os amigos de verdade, pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor Não consigo olhar no fundo dos teus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento O pensamento bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei que não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve deste tempo O amor é maior que tudo do que todos Até a dor se vai quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar Tudo, mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar Tudo, o amor é maior que tudo do que todos Até a dor se vai quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas Que me acalma e me traz força pra encarar Tudo, tudo, mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar Tudo, 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 o amor é maior que sim Tudo, mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra agarrar Tudo É perfeita pra mim É, Deus te fez assim Tão pequenina, minha menina Linda demais Tão pequenina, minha menina A minha paz É, me ajudou a crescer É, cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Eu sabia Era minha Antes de você nascer Amo você Amo você É perfeita pra mim É, Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina Ela é a minha paz Minha menina Minha menina Minha menina Minha menina Minha menina Minha menina